É ridículo. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Estou bem emocionado com isto. Ao meu lado tenho o meu amigo César Carapinha. Já o conheço desde os... 19, 20 anos. O César Carapinha é... Vamos dizer. É dono de uma empresa chamada Vicustic que é uma empresa de referência no mercado dos acústicos dos materiais acústicos e de... Estou a dizer bem. Está bem dito. O que interessa é que hoje é um dia histórico porque ali atrás vai ser colocado um painel que foi fornecido aqui pelo César que tem a margem sul como pano de fundo. César, explica o que é que vai ser posto ali. Então, basicamente o que nós vemos é fruto da reciclagem de garrafas de água que são apanhadas no mar. Portanto, basicamente o que vemos aqui é 100% PET que é exatamente a matéria-prima que nós temos nas garrafas. Depois nós utilizamos uma técnica que é exatamente a mesma que é utilizada para fazer ter impressão nas nossas roupas que é a sublimação. César, vamos ajudar neste processo e vocês vão ver o resultado final daqui a pouco. Olha, também, temos ali aqueles três, não é? Nos últimos três anos reciclámos quase meio milhão de toneladas de garrafas de água. Esse é o nosso contributo de... Olha, da Vicustic, que é uma empresa que nasceu na margem sul. Então, o próximo passo é em vez das garrafas serem recolhidas do oceano porque ainda há uma componente digamos que poluente com este processo vamos recolhê-las na praia ou nas orlas costeiras dando também de trabalho a famílias carenciadas. Este processo vai se iniciar já no próximo ano. Pronto, eu montei praticamente isto sozinho. E o que é que eu posso dizer, César? Muito obrigado. Margem Sul sempre presente. Espero que aqui... Isto é o primeiro passo para o meu estúdio caseiro. Esta fotografia foi tirada pelo Newton. O Newton deu esta fotografia só para mim. Ok? Muito obrigado, Newton. Fotografia do Caraças da Margem Sul. Vocês podem imprimir o que quiserem, as fotografias que quiserem com este material que tem este efeito acústico, estético. Vocês podem pôr o que quiserem. Deixa-me dizer mais uma coisa que é importante. Esta forma de reciclar o lixo para mim é melhor. Porque o que é que acontece? Nós hoje em dia mandamos um saco plástico para a reciclagem, certo? Mas não sabemos se a pessoa seguinte que vai reutilizar aquele plástico não o vai mandar novamente para o lixo. Esta é uma forma de fazer a reciclagem de longa duração. Portanto isto está aqui e sabemos que não vai ser daqui para ser reciclado novamente durante uns quantos anos. Eu peço encrescidamente que outros empresários investam mais na sustentabilidade, tentar resolver um bocadinho o problema que a indústria foi causando. Que o plástico não serve só para fazer sacos. Temos aqui vários exemplos na casa do Rui. Aqui vem outro. Dentro desta cabine a parte que faz o isolamento e o tratamento acústico também. É da mesma matéria-prima. E no teu maravilhoso teto da sala. Que há umas placas lá em cima. Que ninguém diz que aquilo são material reciclado. Outra hora garrafas de plástico. Está aqui um bom exemplo. A minha ainda vai ficar melhor porque nós vamos finalizar isto. É verdade. É mais uma desculpa. Vim cá depois. O hambúrguer e o hambúrguer. Pois para o hambúrguer. Valeu. Valeu.